Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais uma degustação. Hoje uma degustação especial, estou de férias na casa do meu primo e vamos tomar um vinho que a gente sempre sonhou em tomá-lo, falamos dele há alguns anos já, mas nunca tivemos oportunidade. O vinho de hoje é Bodega Noêmia, ano 2012, eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho você já pode aí deixar o seu like no canal, pode se inscrever caso ainda não seja inscrito e também divulgar para os seus amigos. Vamos ver como é que está a rolha da criança, é um super vinho esse aqui, vinho da Patagônia, bem raro, pouquíssimas garrafas produzidas, a rolha dele está daquele jeito, então vamos ter que dar mais uma puxadinha, estava um pouco ressecada, mas a gente vai conseguir abri-lo sem fazer mal. Pronto, a rolha dele está simplesmente fantástica, maravilhosa, linda de morrer, por isso que ela estava quase se quebrando, olha que rolha linda, toda pretinha, toda embebidinha, muito linda mesmo, um pouquinho, esse vinho, ele tem uma coisa especial para a gente, porque Noêmia é o nome da nossa avó, minha materna, ele também paterna, mas materna, bisavó dele e minha avó e sempre tivemos muita vontade de experimentar esse vinho. Já veio algum aroma bordosão aqui, parece que estão certas as histórias que eu li a respeito do mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho da Bodega Noêmia, não consegui achar muita coisa no site, mas vou passar algumas informações que eu captei na internet. Por seus vinhos excepcionais de incrível personalidade, esta extraordinária bodega rapidamente se tornou objeto de culto de apreciadores pelo mundo afora. Elaboram apenas quatro vinhos de minúscula produção entre os mais ricos, sofisticados e disputados da América do Sul. A historinha aí, a condessa Noêmio Maroni Cinzano e o enólogo Hans Vindiers descobriram um vindo antigo e extraordinário de apenas 3 mil parreiras plantado em 1930, com vinhas velhas de Malbec em pé franco, sem enxerto. Eles têm uma produtividade muito pequena, de menos de uma garrafa por videira. Isso é uma coisa assim, minúscula, uma coisa assim, irrisória. Então, é muito baixa a produtividade e os vinhos acabam tendo que ser mais caros. Dos vinhos que eles elaboram nessa casa, hoje vou fazer uma coisa um pouco diferente, não vou falar um por um, porque eu não achei totalmente detalhado, mas vou falar de três vinhos. O primeiro que é o Jota Alberto, que tem guarda de nove meses em barril de carvalho francês e tem um corte de 95% de Malbec e 5% de Merlot. Tem outro vinho que chama Alisa, que ele também é guardado nove meses em barril de carvalho francês e tem um corte de 90% de Malbec e 10% de Merlot. São todos vinhos de grande reconhecimento pela imprensa especializada e recebem notas bem altas dos críticos. O que o enólogo fala sobre esse vinho? Esse Noema é de 2012, cor violeta profunda com bordas granadas. Dá para perceber que é um Malbecão mesmo. vermelho rubi intenso, violeta, aromas de intensas notas de frutas escuras, café, chocolate preto e especiarias. Já senti alguma coisa de especiaria bem longe aqui, já está dando um buquezinho de leve. Na boca é bem equilibrado e elegante. Frutas, taninos e acidez bem integrados. Final longo e persistente. Quais são as notas que esse vinho já levou, ganhou aí dos especialistas aí de vinho? Nota 95% do Robert Parker, nota 96% do James Suckling e nota 92% do Wine Expectator. O Wine Expectator, como sempre, dando uma baixada na nota e tendo umas notas um pouco destoadas dos outros especialistas. Bom, quanto esse vinho custa no Brasil? Mais ou menos, olhei hoje na internet, estamos em dezembro de 2019. É entre 680 e 1000 reais. Então, prestem atenção aí nos sites aí que vocês vejam para não ter, não comprar um vinho muito caro, caso queiram comprar ele algum dia. Na Argentina, ele também está caro. Eu comprei ele numa promoção, quando o peso deu aquela caída enorme. Ele está hoje entre 350 e 400 reais na Argentina. Eu paguei 270, se eu não me engano, que foi um preço, uma barganha. Por isso que eu estou aproveitando para tomá-lo, mas foi um dos vinhos mais caros que eu tomei, que eu comprei na Argentina. Eu vou dar uma degustada, vou dar minha nota e falo aí minhas impressões sobre o vinho. Vamos ver primeiramente em repouso. Já tem um aroma muito bom. Já dá para ver que é coisa de qualidade. Aquela, um pouco já de fruta escura. Já vem alguma coisa já da madeira. Uma coisa que vai crescer bastante agora, quando a gente der uma decantadinha nele. Muito bom o aroma. Bastante tempero, bastante especiaria. Claro, fruta, um perfume ótimo. Vem madeira junto. Baunilha, chocolate, tabaco. Álcool vem muito pouco, quase imperceptível. Mas assim, está excelente o aroma. Realmente lembrando um grande bordô. Vamos ver como é que está na boca. Na boca, ele está muito bom. Mas, o volume dele não está tão intenso, dominando tanto. E a persistência dele está média. Não chega a dar 7, 8 segundos. Deve estar com uma... Ele tem um corpo médio, muito saboroso. Vem fruta. Aí já vem a coisa mais de compota. De coisa mais melada, de geleia. Confirma a madeira. Confirma os temperos. Está maravilhoso na boca. Mas não tem aquela presença fortíssima. E também não tem tanta persistência assim. Vamos provar mais uma vez. E eu vou dar minha nota. Perfeito. Taninos estão redondíssimos. A acidez também está excelente. Um pouquinho até a mais, mas eu gosto muito disso. E corpo médio. E persistência média. Mas é espetacular. A minha nota para esse vinho, no meu gosto, é nota 97+. Eu acho que ele ainda vai melhorar. Esse vinho tem guarda de pelo menos 20 anos. E ele está... A gente está fazendo aí um pequeno crime de tomá-lo tão jovem assim. Eu provavelmente compraria algum no futuro e vou deixar ele guardado 20 anos. Mas é um vinhaço excelente que me lembrou um grande bordô. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Esse programa, o último programa que eu gravo no ano de 2019. Mas só deve ir ao ar lá para março, fevereiro ou março de 2020. Peço que você curta o vídeo. Peço que você compartilhe com seus amigos. E peço que você, caso não seja inscrito ainda, se inscreva no canal. Um abraço a todos e... Cheers! Tchau! 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 Tchau!